E aí pessoal, WordAppZero na área, beleza? Galera, seguinte, acabei de atualizar aqui meu MC5 e estarei fazendo um review completo, né? Cheguei agora em casa, não sei de nada, não vi nada, mas aqui já tem as novidades, né? Falando que tem um novo modo de jogo, que é um modo estratégico, isso eu já tinha visto aí nas beliscadas que a Gameloft tava dando, né? Soltando um pouco sobre o jogo, armadura Vulcan, batalha de esquadrão que reduziu o número mínimo de 4 para 3, armadura Shaibin, torreta, torreta da divisão 7 da classe sapatão, aluguel de armas, use pó de diamante para testar as armas, controle ajustado, velocidade de girar e correr está mais próxima aos valores da atualização 9. Então beleza, deu uma atualizada, vamos dar um abrir aqui e ver o que acontece. Ver tudo que mudou, né galera, no jogo. Espero que tenha sido novidades ótimas. E já vou contando com o like de vocês. Vídeo de review geralmente é demorado, então pega uma pipoca, vai lá, se alimenta, que o negócio demora, eu falo pra caramba, mano. Enquanto tá verificando aqui, ah, não acredito que vai começar, ah tá, beleza. Coisa rápida, não, não quero. Enquanto ele baixa rapidão aqui galera, queria falar que o vídeo especial de 10K está pronto e está muito bom. Então, talvez eu solte no domingo e conto com a visualização, a colaboração de todo mundo aí. Todo mundo, porque tá muito louco assim, teve umas partes que me tocou bastante e eu gostaria muito de compartilhar esse momento com vocês. Pra vocês verem o quão eu sou grato a todos vocês. Assim que terminar o download, eu volto aqui rapidão. Então, jogo baixado, vamos dar um ok e ver o que eles aprontaram nessa atualização 2.1. De começo aqui, já dá pra perceber que trocaram a tela de inicialização. Ficou bonito, ficou bonito. É bom que dá um ar novo, né, pro jogo, porque essa tela você vê sempre, não tem como fugir dela. Toda vez que você abre o jogo, vai uma tela e acaba ficando enjoativo, né. Os caras estavam, pô, há quase dois anos com aquela primeira tela lá e depois mudaram. E agora, pelo que eu vi, vão mudar com frequência. Bom, vou pegar minha recompensa diária aqui, né. Porque, sabe, né, é de grátis. Deixa eu baixar aqui o volume da música, porque fica atrapalhando eu falar de fundo, né, galera. Então, vamos ver o que mudou aqui, vamos vasculhar. Bom, tem um botãozinho aqui, eu não sei pra que é esse botão. A mão tá coçando pra clicar nele, mas beleza. Tem o super pacote, mega pacote, pacote de elite e o pacote de combate. Nada mudou até então, sem novidades. Nessa parte. É, como sempre, pó de diamante pra todo lado. Até que pouco dessa vez. É, vamos lá. É, na parte aqui de promoções, kit dragão... Não, kit supremo... Olha, tem o kit ninja agora, que é máscara de ninja, ornamento, camuflagem, insigna e camuflagem de arma. Mesma vibe lá que o... Que o kit dragão. Olha aí, bonita essa máscara aí, hein. Me agradou bastante aí. Vamos ver o mercado negro. Olha que louco, agora o mercado negro você pode comprar outros. Né, eles abriram aí mais possibilidades com 4, red 34. Algumas cositas aqui, que não é do meu interesse. Mas, que bom que eles aumentaram agora as possibilidades do mercado negro. E deram uma repaginadinha aqui no visual, pelo que eu vi, né. Os botões e tal. E... vamos lá, galera. Bom... Vamos aos... As armaduras. Então, até onde eu sei, tem duas armaduras novas. Então, tem essa armadura, a Shimen. Eu espero, em breve, fazer review dela. Mas, ó, que cara de malvada aí. O que ele faz? É imune a reforços militar. Exceto bombardeio. Mas, caramba, hein. E olha que estilosa ela. GG, GG, hein. GG. E tem da... Caçador de recompensa... É da Caçador de recompensa... Não, é da Seper, né. Deixa eu ver aqui a classe Seper. Colocar aqui na Seper. E nas armaduras. Tem uma armadura nova. Que é essa daqui. A Vulcão. Olha. Que agressivo. Agressivo. Nossa Senhora. Você tá parecendo... O personagem do Mortal Kombat. E olha. Deixa eu comparar aqui, rapidão. Quase um review aqui, ó. Ela é... Meu, ela é... Quase forte que nem a Baluarte. A mão tá coçando pra fazer um review dela pra vocês. É... Maior alcance... Maior alcance e menor intervalo de uso para habilidade Explosão de Geada. É, a habilidade dela é Malemar. Então, galera. Aqui... Opa. Deixa eu voltar. Aqui também vão ver aqui os... As cabeças, ó. Aumenta o pente em 20%. Tem essa daqui que... Visível por 50 segundos a menos no minimap. Olha que estilosa esse... Caramba. Essa daqui eu paguei um pau, hein. E a Shibin. Que é feia pra caramba, maluco. Ela é estilosa, mas o maluco é feio pra caramba, cara. Deixa eu ver aqui uma outra classe. Vem aqui personalizado. Beleza. O que tem de novidade? É, só isso. Só isso. Deixa eu ver... Rikon. Nossa senhora. O que os caras fizeram aqui? Tá diferente, hein. Esse daqui... O cara tá cabeçudo, hein. Puta pernambucana, hein. E eu posso zoar porque eu sou pernambucano. Ai, caramba, mano. Os caras deram... Ficou estranho. É. Não tem novidade aqui não, galera. Beleza. É... A próxima novidade, acredito que... Seja a insígnia. Ó, tem uma insígnia aqui, ó. Essa insígnia. Essa daqui e essa daqui. Ó, tem insígnia novas. Nossa, mas... Ficou, sei lá, mais vívida a armadura, né. Ah, o pessoal falou que... É... Eu vi comentários de que perdeu, né. Faz com que revelar um suporte passivo que revela todos os inimigos no mapa por 3 segundos. Se torna ativo. Tem tempo de espera, bababá, bababá. É... Invisível contra torretas fixas, automáticas, visão térmica, vigilância aérea e drones. O pessoal falou que ela perdeu habilidade nessa atualização. Não entendi nada, né. Ah, por falar aqui em sapador, né. Ô... Vagabundo. É na arma, idiota. Micro torreta. Nossa, que cê tá noob aqui, hein. Tem a micro torreta da divisão 7, que é a torreta espingarda. Ô, como ela é bonitinha. 25 diagramas pra desbloquear a bicha. Olha o dano da danada, mano. Esse daqui deve fazer estrago, hein. Zete curtiu forte isso daqui. E... Bom, na parte ali de esquadrão, como a gente viu... É... Deixa eu trocar pra cá. Na parte de esquadrão, como a gente viu, agora são 3 e não 4 mais, né. Devido às críticas aí que o povo fez... Cara, eu tô afim de apertar esse botão. Vou apertar esse botão, que se dane. Bom, apertei aqui. É meio que um atalho pra trocar de conta. Um atalho rápido aí. Gameloft visando aí que... O pessoal sempre tem mais de uma conta e etc. Então colocaram... Aí... Oh, deixou com o mega pacote. O que tem de bom aqui no mega? Vosco. Eu tô louco pra desbloquear essa Vosco, mano. Joguei com ela na conta do Fantasma e tá... Achei muito top. Vem, coisa boa. Vem. Vem, painho. Vem. Vem, painho. Vai. Revela tudo, nego, velho. Deixa... Me esconde nada. Ó. Nossa, tá quase, maluco. E só pó. Vários pó. Vamos cheirar. Ó toda essa desgraça aqui. Deixa eu ver. Com quatro, mano. Pra que eu vou querer com quatro? Olha pra minha cara. É... Mensagens. Aqui não mudou nada. Nada. Aqui, notificaçãozinha besta. Bom, galera. Não tem muito mais... Ah... Calma aí. Cosão. Tem as camuflagens, né? Não, não tem as camuflagens. Puta merda, hein? Cadê as camuflagens? Mas beleza. E também... Tem, tem, tem o novo modo aqui, ó. Contagem regressiva. Contagem regressiva. Vamos dar um... Um iniciar aqui. Aqui... Ah, beleza. Vamos iniciar. Vamos ver como que funciona essa contagem regressiva aí. Primeira vez que eu vou estar jogando. Eu tava meio de fora. Não vi review. Não vi... Tipo, eu não vi os preview. Não vi... Não vi nada. Aqueles videozinhos que a Game Loft soltava. Nem dava atenção. Tava bolado com algumas coisas aí. Mas... O que eu passei que se fora. Não importa. É passado. E você não ia ter como me ajudar. Advogado resgate. Vamos esperar carregar aqui, caramba. Foco, Ordep. Carrega. Beleza, beleza. Vixe, vou ficar só nas câmeras aqui, ó. Transmissor. Deixa eu ver. Olha, tá fluidinho aqui, hein. Será que eles deram uma otimizada? Ó, tem uns suprimentos ali. Objetivo perdido. Rapaz... O que será que... Ali não tem até a outra câmera? Não. Tá, beleza. Ah, aqui tem... Tá, eu não tenho nada aqui. Ah, tem aqui agora. Comprar aqui o quê? Ofensiva. Sei lá. Comprar. Comprar. É, beleza. Beleza. Eu não sei, cara, o que passa aqui. Sai... Nossa, tá lisinho. Eu só quero elogiar. Sai daqui, bebeu. Vem, vacilão. Meu Deus. Ah, vagabundo. Vagabundo. Nossa, não tem revive, não. Morreu, morreu. Perdi, ó. O segundo objetivo. É melhor de três. Ah, é... Não, beleza. Tá, eu não tenho isso daqui. Aumentar, beleza. Tipo... Baguio aí? Hum, chama atenção. Ah, você tá com o quê? Nossa, o negócio de afreneticão, né? Né, Chávio? Vai tacar granada na avó. Corre, o reto. Caiu por baixo. Debrou adversário. Subiu aqui. Mirou. Mirou. Meu. Que porra, Jiu Jiu Jiu. Cadê essa merda desse objetivo, malandro? Vixe, mano. Vem aí. Perdi. Caraca, galera. Que frenetic queira, hein? Uou. Ainda matei dois. Morri dois. Como assim, né? Mas... Nossa, e esse P aqui? Entendeu. Galera, olha. Então, aqui, ó. Posso voltar e tal. Hum, vai ser do agrado de bastante gente isso daqui, hein? Prevejo campeonatos aí arregaçantes. Galera, eu acho que é tudo que eu tinha que falar. Tá falado. Foi falado. E... Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aqui like. Se não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, mano. Valeu, cara. Valeu por tudo. Você é zica, moleque. Deixa eu ver. Então, é isso, galera. Vou indo. Valeu. Falou. Fui. Perdi.